Enquanto Pato Branco realizava uma caminhada contra o feminicídio, contra a violência contra as mulheres, o município infelizmente já registrava mais um feminicídio aqui em Pato Branco. Na zona sul de Pato Branco, provavelmente já estaria morta. Daiane Anastácia Ribeiro, de 29 anos de idade. A TV Sudoeste está neste momento aqui no velório de Daiane. Primeiramente, queremos expressar em nome da Rede Serenalto de Comunicação os nossos sentimentos à família que nos recebe neste momento aqui para fazermos deste momento um ato contra a violência, um ato contra o feminicídio, contra qualquer forma de violência. Nós estamos aqui com a Daniele Ribeiro, que é irmã da Daiane. Daniele, a família, neste momento de luto, também dá o seu grito contra a violência. Sim, a gente está com bastante revoltado. A gente só quer justiça e que ele apareça, que a polícia pegue ele, porque ele está como se nada tivesse acontecido online, nas redes sociais. É revoltante o que ele fez com ela. Era o companheiro dela, o principal suspeito, e ele está desaparecido desde o dia do crime. Sim, ele é o principal suspeito e até agora nada dele. Como era o convívio do casal? A família sabia se havia violência? Como é que era o convívio do casal antes do crime acontecer? Eles viviam um relacionamento bem abusivo. Às vezes era no amor e às vezes era no ódio, viviam brigando. Mas é aquela coisa, né? A mulher nunca quer sair do relacionamento abusivo e ela nunca escutava nós, nunca escutava minha mãe, nunca escutava ninguém. Porque, como ela dizia, ele iria mudar. Ela tinha esperança que ele iria mudar porque ele era dependente de drogas, né? E aconteceu o pior para ela, né? A família chegou a alertar ela do perigo desse relacionamento. Sim, várias vezes. Várias, várias vezes. Mas ela nunca escutou. Ela achava que tinha uma esperança, né? Que ele iria mudar. Tinha esperança que ele mudasse. Tinha. Infelizmente, a violência acabou acontecendo. Infelizmente, ele tirou a vida dela. Aconteceu o pior, né? Ela era uma mulher cheia de sonhos, alegre e distribuía alegria para a família e os amigos. Sim. Ela era uma pessoa muito independente, nunca precisou de nós. Tinha as coisas dela, trabalhava, fazia tudo. Não precisava dele para nada. Cheia de sonhos? Cheia. Nossos sentimentos à família, amigos, familiares estão neste momento aqui no velório, realizando também este ato contra a violência. Pato Branco realizava a caminhada no último sábado contra a violência, contra o feminicídio. E, infelizmente, eu entrevistava ainda a delegada especializada nos crimes contra a mulher aqui em Pato Branco e ela comemorava o fato de, no primeiro semestre do ano, não termos realizado o registro de nenhum feminicídio aqui em Pato Branco. Infelizmente, no ato do manifesto contra o feminicídio, a Daiane Anastácia Ribeiro, de 29 anos, era assassinada aqui em Pato Branco. Novamente, fica o registro dos sentimentos à família e que Pato Branco levante a sua voz contra a violência.